Olá pessoal tudo bem com vocês? Aqui é a Estéia do canal Como Fazer e hoje eu trago para vocês uma receita de salgadinho feito com bolacha creme kaki. Então se você tem interesse em saber como é feito esse salgadinho fica aqui até o fim e vamos lá aos ingredientes. Para começar você vai esfarelar meio pacotinho daquelas bolachas creme kaki daquelas fileirinhas mesmo. Essas eu esfarelei na mão. Vamos colocar também uma colher de sopa de nata cebola e alho a gosto. Eu coloquei picadinho mas você pode colocar ralado que fica ainda melhor. Aqui eu tenho meia xícara de leite mas nós vamos utilizar apenas umas duas colheres. Você vai colocando aos poucos até sentir a textura ela tem que ficar no ponto de enrolar soltando das mãos. Se você preferir ao invés de usar nata e o leite você pode utilizar creme de leite aí a quantidade você vai adicionando e observando se fica no ponto de modelar. Eu coloquei também uma pitadinha de sal Então você prova a sua massa e veja se o sal está bom para você. Se não acrescenta o sal também. E esse ponto aqui já está ótimo para poder modelar. Essa massa não é elástica então você vai ter que abrir ela na pontinha dos dedos. Certo? Uma dica que eu dou é você ralar a cebola e o alho porque na hora de abrir os pedacinhos ficam querendo se soltar da massa. Mas não interfere em nada. Essa massa embora ela seja quebradiça ela é muito fácil de modelar. Então é só você abrir e colocar o recheio. No caso aí eu recheio com queijo. E fazer a bolinha. É muito simples de fazer. Você pode fazer no formato que você quiser. Eu fiz nesse formato de bolinha e deu super certo. Com meio pacotinho de bolacha eu fiz seis bolinhas dessas. E agora nós vamos fritar. Então para fritar a dica que eu dou é não deixar o óleo muito quente. Porque ela pode assar muito rápido por fora e acabar queimando. Certo? Então você deixa sempre o fogo baixo e vai observando porque assa muito rápido. Se você está gostando da receita não esquece de dar aquele like. Se inscreva no canal e compartilhe se você gostar. E ficaram assim. É uma delícia e muito fácil de fazer. Elas ficam crocantes por fora e bem macias por dentro. É uma delícia. Um lanche muito rápido e muito saboroso. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até o fim. E fiquem com Deus.